Eu estava conversando com a Ailton agora, antes de começar, ele já estava aqui no chat e no Zoom, que é a plataforma que a gente usa para transmissão, e na hora que entrou para o YouTube, ele caiu, e a gente está vivendo um momento em que essa conversa está muito encantada, na verdade, porque hoje a gente teve a notícia que o Antônio Nobre está hospitalizado, ele está com uma crise de rim, com pedra no rim e pedra na vesícula, com muita dor. Ele escreveu para a gente, lamentando, mas falou que está bem, mas que está no hospital. Ele já teve Covid no início da pandemia, foi hospitalizado também e se recuperou em casa, mas teve uma passagem pelo hospital e agora ele está nesse outro momento. E a gente, eu e o Ailton, a gente estava conversando sobre essa situação e a gente vinha aqui conversar, resolveu conversar, abrir e conversar com todo mundo que está chegando sobre essa situação, essa conversa também está muito encantada, mas a gente já esperou tanto tempo, a gente estava, desde o ano passado, o Antônio não pôde ir ao Selvagem em 2019, e a Elisa Mendes foi até o Instituto Espacial e gravou uma fala dele muito importante para todo o ciclo de estudo, aí o Tom chegou. E a gente, essa fala nos acompanhou e nos inspirou bastante, e esse ano a gente, parece que todo mundo ficou não presencial, então quase o Antônio foi um visionário, um vanguardista dessa situação, e, mas mesmo assim, a gente tem tentado se fazer presente no ciclo de estudo, dessa outra forma virtual. E o Ailton acabou de entrar, ele está conectando câmera e som. Olá. Ai, que bom. Eu vi que, enquanto a minha internet despencou, você tomou a iniciativa de cumprimentar os nossos amigos que já estão na sala, que já estão com a gente conversando, é isso? Exatamente. Eu fiquei aqui, parada, esperando, quietinha, mas aí eu pensei, nossa, as pessoas estão entrando e não vão entender nada, eu vou começar a comunicar, e comuniquei também a questão do Antônio Nobre. Que ele está... Sim. Então, nós estamos agora na oportunidade de ativar um desses nossos dispositivos que a gente tem falado, tem compartilhado uns com os outros, né? O Antônio, querido, ele está agora precisando desse atendimento de urgência com pedras no rim e também na vesícula, não é isso? E eu já vi pessoas, assim, torcer de dor com pedra nos rins. Então, vamos ativar aquele sentimento que ele compartilha de amor com tudo. Aliás, era um assunto do nosso encontro hoje, né? Essa transcendência que a vida, atravessando todos os organismos, faz tudo existir com essa plenitude que, para nós, na nossa limitadíssima capacidade de expressão, a gente chama de vida. Então, a vida atravessa tudo. Vamos fazer uma paradinha assim e mandar uma atenção para esse estado de cuidado que ele tem agora. Nós sabemos que é muito recorrente as pessoas terem essas crises e tomar remédios e tudo. Eventualmente, vão a uma clínica. Mas o nosso amigo, ele teve também a experiência traumática da Covid, né? Ele sofreu o contágio e o organismo fica muito debilitado. Eu estava admirado da disposição dele de estar com a gente esses dias, né? Quando você, Ana, me disse que ele tinha topado a gente fazer uma conversa e a gente começou a ensaiar essa conversa, pensando como ela aconteceria, ela quase aconteceu na outra data e acabou a energia aqui. Acabou geral. E agora há pouco, quando nós estávamos fazendo o teste, tinham dois técnicos aqui ligando fios, e eu pedi para eles me ajudarem nessa conexão, porque a gente estava bem provável também que não ia ter esse sinal de internet para a gente estar juntos agora conversando. pensando no Antônio, então, né? Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouco esse querido vai poder cuidar de si em casa também vamos esperar quando ele estiver ótimo a gente compartilha essa conversa com ele também e é claro que a gente fica numa expectativa desses encontros eu nem duvido que essa expectativa desse encontro também tenha afetado a sensibilidade dele a ponto de atacar os rins e alguns de nós tem essa sensibilidade no organismo de ser movido por emoção por atenção, por tensão e esse tempo que nós estamos vivendo desde fevereiro esse ano terrível ele em diferentes períodos desse ano eu senti e meus amigos e as pessoas que estão próximas de mim demonstraram que nós estamos com o nosso corpo sofrendo uma espécie assim de esmagamento só de brincadeira só de brincadeira mesmo as pessoas que não 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 param para responder o corpo para prestar atenção no corpo estão com seus com seus organismos sofrendo essa experiência que nós estamos passando esse ano nós estamos passando uma experiência incomum ontem eu ouvi uma pessoa dizendo que ele estava com querendo a vida dele de volta numa dessas mídias aí muito públicas dizendo eu quero a minha vida de volta o assunto era vacina eles estavam totalmente excitados assim que a Inglaterra vai começar a vacinar em janeiro aí eu fiquei olhando aquilo e eu disse quanto sofrimento essa pessoa estava verbalizando isso que eu estou falando agora ele estava querendo a vida dele de volta é o outro termo que as pessoas chamam de novo normal tem uma tem uma ansiedade muito grande nas pessoas buscando escapar disso escapar exatamente desse estado de sustenção eu não encontro outro termo eu já usei essa expressão para falar desse tempo que nós estamos vivendo como uma sustenção e eu acredito que para alguém que teve uma formação bem objetiva voltada para o sentido da lógica do cotidiano e sofre uma ruptura desse cotidiano e por muito tempo isso pode pode adoecer as pessoas acredito que tem muita gente adoecendo não pela covid não porque teve um contágio mas porque estão sendo obrigados a parar as suas vidas no sentido em que estavam treinados para viver é como se a gente acreditasse ou se expusesse a uma rotina de estar vivendo como se ela fosse uma monocultura monocultura de dentro da vida o que mostra que monocultura não é boa em situação nenhuma nem quando é um silêncio de si sozinho ela não é boa porque ela tira a nossa conexão com todos os outros sentidos de estar vivendo você tinha comentado comigo sobre a insistência de algumas narrativas que você já ouviu e lembrar que além do céu e a terra existem outras digamos outras perspectivas da existência do existir e eu queria ver se enquanto esperamos a clínica cuidar do nosso querido Antônio que a gente espera que eles sejam cuidadosos de fazer poder voltar para casa logo legal e na verdade esse voltar para casa é o que todo mundo está querendo tem uma volta para casa para todo mundo uma expectativa que se traduz na expressão desse homem que diz eu quero a minha vida de volta e são expressões que às vezes a gente deixa passar e não para para ouvir a a potência disso são bilhões de pessoas que estão querendo a vida de volta e olha que maravilha o que eles estavam fazendo com a vida deles antes e agora descobriram que querem ela de volta algumas raras pessoas por terem escapado a essa configuração mental de viver uma monocultura interior de si e que estavam implicados com outras existências experimentando viver outras vidas vidas de árvores vidas de pássaros de peixes de montanhas seria a matéria dessa nossa conversa hoje com o nosso querido Antônio foram atinando com algo que tem muita semelhança com isso que nós aprendemos a entender que é a alma alma e foram cresceram com essa possibilidade de diálogo de almas e para mim da perspectiva entendida como espiritual é entender que tudo vive tudo vive e tudo expressa tem expressão dessa experiência da vida em flores em nuvens em vento em nesses pássaros que estão agora fazendo a maior festa aqui próximo do quintal mas mais longe também então como alimentar a experiência plural da vida em si em cada um de nós implicada com os outros seres a a fruição da vida como uma experiência de monocultura é aquela experiência da vida que isola as outras conexões quando o Antônio traz aquela imagem das árvores fazendo colaboração umas com as outras implicadas umas com as outras interagindo umas com as outras e inclusive lembrando que algumas árvores são mais digamos difíceis de interagir com as outras elas reagem inclusive lembrando sentimentos muito parecidos com o que os humanos são acostumados a identificar que é alguma capacidade de repelir também o contato ou o contágio e foi ampliando para a gente o entendimento de que a vida está em tudo e como ele é um apaixonado pela floresta ele resolveu ver como as árvores expandem esse sentido da vida em toda a sua capacidade de criação viva Antônio querido melhora 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 para a gente te ver e abraçar viva nossa muito lindo você falando e me lembrou um pouco a pré-conversa esse preparo que a gente fez para a semana passada eu falei um pouco com o Antônio com você e acabou que esse encontro não aconteceu mas vocês estavam trazendo coisas muito sintonizadas sobre a vida ele interessado na questão do coração da terra do pulsar da terra da transmissão do conhecimento através do que ele chama de hardware que é o DNA onde está toda a informação mas falando a gente não acessa o software a gente não acessa como isso acontece o que faz acende o que acende tudo e quando a gente voltou a falar eu e você Ailton você começou a falar sobre o grão de areia sobre existir tudo um grão de areia só existe porque tudo está existindo se nada existisse ou se ele não estaria ali então essa imbricação essa grande teia que a gente do qual a gente participa e agora você falando sobre essa suspensão me veio a sensação da humanidade um pouco desconfortável é como se e essa essa questão do conforto da casa a casa é o conforto e por que que a gente está desconfortável agora por que que a nossa sensibilidade está incomodada com essa situação que é essa tal suspensão esse recolhimento esse momento onde a gente tem que respeitar muito tempo acreditar nele se sintonizar e se sincronizar com com esse pulsar da terra e aí fiquei com uma vontade de aproveitar que a gente está junto e compartilhar um pouco com com as pessoas que estão presentes nessa sala esse caminho do ciclo de estudos da onde a gente está já que que página a gente está dessa história e a gente está construindo as flechas e a primeira flecha fala muito desse começo desse início desse chegar dessa luz que chega e se transforma em vida baseada no livro do Serpente Cósmica que fala do DNA e em vários mitos de origem e o Ban para os Huni Kuin Seixa para para o hinduísmo e várias outras em várias mitologias eu estou adentrando uma pesquisa não só de texto como de iconografia para para a gente preparar a primeira flecha para quem não sabe a flecha é um audiovisual de 15 minutos onde a gente vai compartilhar os temas desses estudos que a gente faz biosfera Gaia DNA vida seres invisíveis e e aí eu me deparei com alguns trechos e fiquei com uma vontade de compartilhar o que você acha? Ótimo eu acho que é bom que a gente tenha a possibilidade de manter esse nosso encontro porque nós anunciamos mais de uma vez esse encontro então muitos amigos nossos ficaram me alertando inclusive amanhã a gente vai estar com você e com o Antônio então honrando essa chamada nós vamos conversar um pouco eu acho que era muito legal que você trouxesse um pouco daquele texto do Histórias da Tradição que você tinha comentado como finalmente chegou na sua mão e eu acho esses textos muito bons e a gente podia colaborar para que eles fossem mais divulgados para que mais gente pudesse conhecer esses textos que é um trabalho muito bacana que a Angela e a Inimar fizeram e que como é por uma pequena iniciativa de uma editora que elas canalizaram essa publicação ela tem ela tem uma distribuição muito limitada e vamos ver como é que a gente mostra um pouco dessa história sim então retomando aqui eu pensei se a gente vai falar desse desse outro lado que o Antônio não está presente para falar a partir da ciência então a gente poderia acessar essas narrativas dos povos tradicionais e o livro em questão eu não sei se eu vou pronunciar direito chama Kuamutum que criou o mundo Awanakin Kuamutum que criou o mundo e outras histórias do povo Mehinaku 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 esse livro foi organizado pela Angela Papiani e pela Inimar Lacerda filha do Ailton e são essas tradição história da tradição histórias da tradição e são muito lindas as edições e justamente por eu estar construindo essas essa estrutura para a gente fazer o audiovisual fui estava pensando nos grafismos nessa linguagem do invisível nessa leitura do invisível que inclusive o próprio Antônio se questiona como ela se dá e eu pensei nossa os grafismos eles leem essa essa energia e aí fui parar numa história que é a história de Kuamutum que criou o mundo que é incrível essa história e ela termina de um jeito que eu mandei ontem para o Ailton essa mensagem porque a humanidade de certa forma é uma transformação de flechas em pessoas em pessoas as flechas se tornam pessoas e esse texto termina assim tenho que tirar o meu óculos os Minaco aceitaram a flecha nossa origem é a flecha outros indígenas tiveram sua origem nas flechas esses matam animais para comer e também matam pessoas como somos flecha usamos a flecha somente para matar o peixe somos flecha nossa eu achei isso tão bonito então mas para quem ouve a primeira vez uma primeira leitura precisa ler de novo assim pausado porque é muito é um anúncio muito novo para muitos ouvidos é uma declaração de entes humanos se declarando que são flechas e ao mesmo tempo as flechas é que estão falando exatamente é um texto muito muito complexo e é sobre essa essa questão de tudo ser transformação tudo ser passagem tudo ser um caminho tudo ser um é muito lindo você quer que eu releia? eu acho que ele é preciso tá bom para o pessoal que está junto com a gente acompanhar a leitura tá mais pausada então tá os meinaco aceitaram a flecha nossa origem é a flecha outros indígenas tiveram sua origem nas flechas esses matam animais para comer e também matam pessoas como somos flecha usamos a flecha somente para matar o peixe somos flecha e que maravilha de texto né ele tem muitos 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 sentidos para além do texto um deles é que eles mostram que para algumas culturas caçar os animais e abater os animais e comer os animais pode ser um costume já totalmente aceito dentro daquela cultura e eles estão dizendo que na deles eles não caçam os animais eles só flecham peixes significa que a dieta deles é peixe eles não vão comer caça principalmente não vão comer caça mas nunca vão comer esses animais confinados por aí né e é um anúncio muito muito bacana de uma tradição que se vincula a a uma memória é de origem da vida na terra que a cada revelação sobre sobre esses saberes esses conhecimentos abre muitas portas pra gente escapar aquela angústia do sujeito que fala eu quero a minha vida de volta porque essa suspensão que a gente comentou que nós estamos experimentando e muita gente que não consegue experimentar a situação de estar em casa porque ela virou uma obrigação e ficam ansiosos pra sair de casa sair do casulo sair desse casulo pra algum lugar o casulo tá desconfortável ele está nos obrigando a pensar também sobre que vida nós estávamos acostumados a tocar a levar e que vida nós estamos afins de levar porque eu acho que muito interessante também além de compreender aprender e compreender sobre os múltiplos processos de formação da vida nós precisamos nos implicar com a experiência da vida pra além do entendimento intelectual pra além do que a gente é capaz de conhecer conhecer a partir da leitura da literatura conhecer a partir de outras narrativas nós somos provocados a fazer a experiência de si de ser flecha ser flecha esse texto convoca a gente a viver essa experiência essa autodeclaração maravilhosa nós somos flecha né e e pegamos peixe é muito é um canto muito bonito você tem mais textos bonitos aí que você escolheu? então tem pensando nessa talvez até nesse ser flecha que eu acho que tem muito a ver é com o esse essa essa inconstância né essa incerteza viva embora seja muito preciso porque não deixa de ser algo que que materializa que existe que tá nessa passagem aí eu achei a epígrafe do livro A Fluidez da Forma Arte, Alteridade e Agência em uma Sociedade Amazônica da Elce Lagru da nossa querida Elce Lagru é um trabalho que ela fez sobre os grafismos indígenas dos Cane junto aos Huni Queen que são também conhecidos como Caxinauá essa epígrafe é do querido Agostinho Manduca Mateus que nós conhecemos e com quem eu trabalhei no livro da cura do povo Huni Queen e é mas é de 1991 e é assim sempre pensava que para se ter o mundo só precisava de dois a água e a luz o homem e a mulher mas de descobrir que o mundo é feito de três não basta ter a água e a luz precisa ter o ar que faz o vento que dá movimento e faz a ligação faz com que a coisa ande é o terceiro elemento que dá a vida assim também é por causa do filho do casal que o mundo continua eu acho linda essa pesquisa o Agostinho era muito pesquisador e ele está investigando justamente o ir a flecha eu gostei de ter lido esses dois textos muito proximamente ontem e achei que era uma conversa quando eu fui convidado a fazer uma residência na mostra de teatro junto com a Andréia Duarte nós íamos ter a companhia do Davi e Anomami seríamos nós três experimentando levar para o público para o palco alguma coisa da queda do céu alguma presença dos chapiros esses 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 seres que a gente busca alguma aproximação para imaginar que sejam luzes flechas sopro porque o o xamã cura soprano né e as flechas são esses sopros também os sopros e nós íamos ter a presença do Davi e Ju e de última hora assim como a gente não teve o Antônio nesse encontro a gente não teve também a presença do Davi ele não pôde sair da aldeia e a gente tinha ido na frente estávamos lá eu queria buscar uma imagem para falar sobre essa ideia de futuro essa essa perspectiva cartesiana que o tempo seria alguma coisa uma prospecção alguma coisa sempre prospectando em algum sentido é como se tivesse uma direção a flecha se ela tivesse uma direção e eu identifiquei muito essa essa prospecção com esse movimento que nós estamos metidos nele globalmente de sondar o amanhã e quando eu estava pensando sobre o texto que está no amanhã não está à venda eu estava pondo em questão essa nossa angústia de saber o que tem do outro lado o que é o amanhã e eu estou sempre me confrontando com experiências quase que cotidianas que me alertam sobre essa experiência e ela tem relação com aquele entendimento de que antes ou nesse tempo que nós estamos cogitando em que a vida teve origem não havia o tempo nas narrativas assim como nos estudos científicos o instante do que seria uma explosão cósmica ele não é depois e nem anterior a nada e eu chamei esse evento de tempo do mito e esse tempo do mito ele é anterior a nossa angústia de saber sobre o amanhã é você teve um momento da nossa conversa agora que você se referiu a incerteza a incerteza viva essa essa incerteza viva que já foi inclusive o tema de uma bienal 3, 4 anos atrás muitos artistas muitas pessoas refletiram sobre isso e levaram obras que refletiam sobre essa possibilidade de a gente estar habitando um mundo de incertezas mas que nós não conseguimos ficar vivos dentro dessa experiência de incerteza porque já disparou em algum instante essa angústia por saber o que vai acontecer então a incerteza viva é uma experiência anterior a angústia por exemplo de se nós vamos ter uma vacina para a pandemia se nós vamos despachar naves para Marte se nós vamos conseguir colonizar outro planeta é a mesma fúria é a mesma angústia porque eu tenho insistido nisso os outros seres todos que experimentam a vida junto com a gente eles não estão sondando o amanhã eles estão vivendo eles estão fazendo a experiência da vida de uma maneira tão potente quanto aquilo que acontece com uma cigarra que não amanhece com ela estalando fazendo aquela música fantástica e que pode ir ao ponto de explodir essa existência totalmente rendida ao sentido de estar vivo sem nenhuma garantia sem garantia nenhuma e talvez isso seja uma ideia recorrente dos paraquedas coloridos dessa possível queda que a gente não precisa fugir dela não precisa ter medo dela não precisa ter angústia dela e é sobre um pouco esses temas que eu achei que eu ia conseguir hoje compartilhar com os nossos amigos que estão que possam estar ainda junto a Amadá falou que quando a gente abriu a sala a gente tinha muitas visitas chegando na expectativa desse encontro com o Antônio então se alguns desses nossos queridos seguem aí na conversa junto com a gente nós estamos aqui fazendo uma uma experiência poética de diante de uma de um quase susto de não ter o Antônio na conversa nós decidimos que a gente não ia deixar vocês com mais um anúncio de hoje não foi possível a gente acha que o nosso encontro ele tem uma importância de criar essas fricções entre nós também é claro que sempre nós vamos ter a alegria de convidar alguém que venha animar as nossas nossos ciclos de estudos as nossas conversas as nossas visões sobre como ativar invenções que nos animam a viver o dia e eu acredito que se a gente conseguir conectar com o sentido da vida em tudo viver o dia deixa de ser uma tarefa que passa a ser uma experiência tão maravilhosa que na verdade não fica faltando nada e tem a ver com aquela ideia de viver com nada viver com nada é diferente de viver sem nada e tem a ver com a ideia de um copo meio cheio e meio vazio aquela ideia o copo está meio vazio e eu creio que todo mundo já escutou as campanhas ah precisamos fazer isso porque eles estão sem nada quando você estiver com nada a experiência pode ser diferente estar com nada e quando nós imaginamos viver com nada é exatamente a experiência que eu acho desafiadora para esse mundo que já consome um planeta no mês de maio junho e que a pandemia esse ano fez com que o relógio se estendesse até agosto e nós voltamos a marca de dois mil e pouco de 15 anos atrás quando a gente estava consumindo meio mundo e meio então assim agora nós estamos voltando apavorantemente a marca de consumir dois planetas em um ano eu sei que muitas pessoas escutam esse comentário sobre consumir dois planetas em um ano e veem isso só como mais uma parábola sem muita relação com o cotidiano com a vida mas o Amapá ficou quase o mês inteiro sem energia elétrica e Roraima também ficou teve uns picos e estão lá conflitando entre si para ver como vão se virar para continuarem botando as máquinas para funcionar os freezers e tudo nós temos uma maneira de estar no mundo que mesmo nas regiões que não são grandes centros urbanos o consumo de energia ele acrescenta a essa ideia de consumir dois planetas por ano e a gente consome energia em todos os sentidos nós estamos falando da que move as cidades mas tem aquela que nos move em muitos sentidos comer dois planetas por ano tem a ver com isso que nós estamos pensando que seria viver com nada não é desaparecer tudo e a gente ficar sem nada mas é viver com nada o viver com nada é viver com o que a gente tem hoje sem ficar com essa angústia de buscar o amanhã isso para mim são sentidos do da disposição de experimentar a incerteza viva nesse período que eu tenho dado furo nos meus encontros virtuais que as pessoas depois reclamam e falam ah mas a gente tinha uma entrevista a gente tinha uma live a gente tinha um encontro eu tenho comentado olha nós estamos tão confiantes nessa praia toda que a gente arrastou até o século 21 de que ela vai continuar respondendo a nossos comandos que a tal da inteligência artificial está se sentindo à vontade as nossas maquininhas estão totalmente à vontade porque agora já estão começando a dar comando para os humanos numa boa tipo apaga ali liga aqui vai pra lá volta aqui então nós estamos sendo introduzidos a uma nova educação a educação pelas máquinas eu não tenho me submetido a essa lógica de que porque alguém marcou de me ligar amanhã às 10 horas eu tenho que estar com um aparelho ligado amanhã às 10 horas eu estou tendo a coragem de furar com esse compromisso se não teve energia se acabou a internet se choveu e cortou a conexão eu explico depois eu falo choveu e a gente ficou sem conexão porque pelo menos a gente tem a possibilidade de voltar um pouquinho a viver com nada viver com nada é um dia que chove e todo mundo para eu já falei de estar com o craque que está lá do outro lado do rio mas o lugar onde estou aqui agora está bem na minha frente lá em cima aquela montanha ela está é ao alcance da nossa vista daqui do terreiro eu já disse que quando o tacrucrac aparece com o semblante dele fechado nuvens de chuva sobre a montanha aquela história de é a montanha sobre o lago é um hexagrama a montanha sobre o lago aquela coisa do ischim aí você olha a montanha está lá cheia de nevo em cima dela com nuvens de chuva nós aprendemos faz muito tempo eu estava falando dos grafismos a gente olha e fala fica quieto não inventa nada se ela está linda com aquelas desenhos sobre ela a gente entende de novo que dia maravilhoso é aquela coisa de abrir a janela e ver o sol e dizer nossa que dia para você que está aí no rio é o ischim ao vivo é o ischim ao vivo é o oráculo está na janela não é agora é isso é viver com nada não é viver sem nada é viver com nada é porque essa ideia de futuro tem muito a ver com consumo é impressionante é porque sempre é você querendo adquirir uma outra vida então você prospecta aquilo não eu vou ser mais jovem eu vou ser enfim uma pessoa que moro ali e faço aquilo aí você está sempre no projeto e não está na flecha a flecha não é nem o alvo nem quem manda é a flecha somos flecha é o caminho muito bom aí eu estou sabe que chegou uma pergunta aqui sobre ciclos de uma pessoa chamada Patrícia Brito a Patrícia perguntou para você deixa eu enxergar direito se você acredita que estamos mais uma vez no período da idade média idade médica eu ia falar se você acredita que estamos no período da idade média ciclicamente historicamente falando é a pergunta da Patrícia Brito Bom Patrícia uma outra pessoa que observou isso e escreveu inclusive um ensaio sobre o assunto é a Lília Schwartz a Lília Schwartz ela escreveu um ensaio recente talvez dois meses atrás três ela disse que o século 21 não começou ainda não começou e ela se referia a um outro a um outro texto que observava no começo do século 20 que o século 20 ainda estava sendo governado pelo século 19 se a gente fizer uma observação sobre isso e também sobre um outro sentido da sua pergunta nós podemos sim nós podemos estar inclusive do ponto de vista da energia mesmo a energia que nos contagia no planeta inteiro nós podemos entender que nós estamos vivendo uma parábola do tempo e a gente pode estar muito bem experimentando com raras exceções mentalidades que estão vivendo a idade média e é claro que muita gente pode achar escandaloso que a gente esteja dizendo no século 21 que nós fomos de volta à idade média mas é claro que a sua pergunta tem outro sentido a gente tem essa infraestrutura toda toda essa tralha que nós reunimos sobre o corpo da terra mas nós estamos num obscurantismo que nos aproxima muito mesmo da chamada idade média nós temos um negacionismo que está aí presente em tudo quanto é canto e nós temos uma espécie também de desilusão dessa certa humanidade de uma certa humanidade sobre até um futuro imediato aquela coisa imediata eu entendi que você se refere também ao fato de que na idade média as pessoas viviam assombradas tentando adivinhar o que ia acontecer no outro dia exatamente porque viviam uma angústia imensa de um mundo como se estivesse balançando sobre os seus pés e pelo menos o que não chega de notícias sobre a idade média na Europa era que era difícil o dia de amanhã o dia de amanhã não era uma garantia as pessoas passavam muita privação principalmente viviam um mundo de muita fantasia de destruição do mundo fim de mundo foi bom você lembrar porque a ideia de fim de mundo não é exclusiva desse começo do século XXI ela sempre pairou em diferentes épocas sobre civilizações inteiras sobre humanidade legal então aí começaram a chegar perguntas fiquei pensando um pouco também nessa questão de cidade de muro de visão em relação a esse pensamento de idade média acho que é um grande assunto a Mercedes Lackmann está perguntando se você pode falar um pouco vou juntar algumas perguntas você pode falar um pouco sobre consumir dois mundos e a tia Mari Flor Muniz a tia Mari Flor Muniz ela está lendo a vida não é útil maravilhada com a parte dos sonhos você acha que o inconsciente coletivo gera o pensamento de uma época então é consumir dois mundos e o inconsciente coletivo por favor faz uma pergunta só de cada vez não me perco então fica com a pergunta primeiro consumir você pode falar um pouco sobre consumir dois mundos e fica sabendo que já tem duas perguntas aqui tá acho que bem Mercedes que perguntou Mercedes a ideia de consumir dois mundos não é uma ideia a realidade de consumir dois mundos seria dois planetas né a a ciência ela consegue conseguiu chegar a uma a um entendimento da capacidade de produção de vida no sentido de sustentação da experiência da vida de nós dos humanos comendo bebendo dormindo né fazendo casas se deslocando e até o século 20 essa humanidade que se expandiu que ocupou todos os continentes ela consumia o suficiente digamos assim pra todo mundo se espalhar pelos continentes habitando comendo vivendo né fazendo suas seus projetos até o momento em que a conta desse consumo de recursos da natureza vamos dizer assim fechou uma conta e entrou no vermelho estou dando um exemplo bem assim doméstico entrou no vermelho aí começou a entrar na dívida e nós começamos a comer o planeta do ano que vem esse ano no mês de julho agosto quando chegou ao final desse ano digamos do ano letivo do ano fiscal você faz uma conta e nós consumimos dois planetas a energia que o planeta pode prover pra nós vivemos aqui durante um ano a gente consumiu duas vezes essa energia significa que nós estamos esgotando as florestas esgotando os rios a revolução industrial e toda a experiência moderna foi feita em cima dos combustíveis fósseis até eles estão acabando lá nos lugares onde eles foram traídos no subsolo o minério tirando as montanhas e transformando em lâminas e materiais que a gente transforma todos esses materiais que a gente transforma eles são o consumo desse organismo que é o planeta que não volta mais pra lá não retorna uma montanha que você transforma em laminados e fabrica carros e aparelhos e panelas e fogão e geladeira essa montanha não volta a ser uma montanha é menos uma montanha no organismo da terra os metais e todos os outros materiais que são utilizados eles não voltam essa ideia de reciclar é reciclar para outro consumo não é uma devolução para a natureza os oceanos estão exaustos de tanto que a gente tira dos oceanos além de jogar lá pra dentro lixo tem fossas no oceano que estão com montanhas de plástico quer dizer nós estamos desaparecendo com montanhas naturais aqui na superfície e criando montanhas artificiais na fossa oceânica com lixo fora nós estamos predando o planeta e consumindo ao mesmo tempo que a gente consome energia nova a gente devolve resíduos de energia estragada que é o combustível fóssil com seus gases por aí com todos os resíduos dele nós estamos comendo dois planetas por ano é isso que eu entendo nós temos uma medição muito mais rigorosa agora que tem um painel do clima esse painel do clima ele faz uma medição e informa boletins quase que eu acho que semanais os cientistas que acompanham a questão do aquecimento global eles têm acesso a informações eu acho tipo-se minuto a minuto sobre o que está acontecendo na biosfera do planeta e para além da biosfera do planeta o que está acontecendo no nosso redor então nós estamos mesmo experimentando vivendo uma experiência que é chamada de antropoceno e o que caracteriza o antropoceno é o rastro que os humanos já são capazes de imprimir na terra é a nossa marca e é uma marca muito pesada é um rastro pesado e nós não somos capazes de apagar esse rastro enquanto a gente não mudar radicalmente toda a corrida que a gente fez até agora e que nos pôs nesse pódio de comedores de planeta às vezes eu falo a palavra mundo às vezes eu falo planeta e eu sempre estou falando de coisas diferentes o planeta é Gaia é esse organismo que nós estamos literalmente comendo o mundo é esse complexo de imaginação de ideias visões perspectivas toda essa produção de ideias que nós temos inclusive essa que institui uma humanidade isso é o mundo nós construímos isso é uma criação nossa o mundo é uma criação dos humanos o planeta não o planeta ele nos criou digamos assim e continua nos mantendo por um tempo quando a gente fica insuportável esse maravilhoso planeta tem dispositivos próprios tem inteligência tem tem capacidade para nos dispensar daqui assim como nós estamos combatendo agora um vírus e a ciência está sendo saudada porque conseguiu centenas de coletivos de cientistas inventando pesquisando e checando uma vacina esse organismo Gaia ele não precisa fazer uma pesquisa para saber como desaparecer com a gente daqui e ele é inteligente a gente ia falar um pouco sobre isso com o Antônio hoje a gente ia falar sobre essa inteligência e e íamos talvez avançar também sobre uma ideia de por que esse organismo maravilhoso que é inteligente ainda nos deixa vivos aqui porque se ele é não é isso sim a gente vai falar disso em algum momento quando ele estiver ótimo como você falou e aí sabe o que eu fiquei pensando que você falando a questão do mundo e planeta você respondeu essa pergunta da Tia Mari Flor Muniz que é que está lendo o livro a vida não é útil e ficou impressionada com a parte dos sonhos maravilhada e ela perguntou se você acha que o inconsciente coletivo gera o pensamento de uma época eu acho que quando você falou planeta e mundo e talvez até o Vladimir Vernades que é autor do Biosfera ele chama biosfera e noosfera ele chama esse lugar de mundo de inconsciente de noosfera essa outra esfera eu acho que talvez você já tenha respondido mas ela fez uma referência a sonho também sim porque eu menciono uma instituição eu digo que é uma instituição do sonho e as pessoas às vezes pedem um esclarecimento sobre como existe uma instituição do sonho a 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 eu de que é uma instituição é porque em algumas tradições em algumas culturas gerações e gerações de meninos de pessoas são preparados por mestres para desenvolver seus estudos continuados e de uma maneira organizada então eu achei que isso tinha um sentido de ser uma uma universidade de ser uma instituição do sonho você não vai ficar sozinho você vai ser orientado e dentro de algumas tradições essa orientação é para a vida inteira então ela tem um sentido e por falta de outra palavra eu chamei de instituição do sonho e tem uma uma potência maravilhosa de afetar o nosso cotidiano e a nossa experiência comum da vida orientando a nossa vida e e é um auxílio maravilhoso para um tempo de aperto quando você só está levando bronca e aperto e passando ameaças essa possibilidade de habitar a instituição do sonho ela ela é um refúgio e ao mesmo tempo um um auxílio incrível para você não ficar louco não perder a noção de quem é você mesmo e se relacionar com o mundo de uma maneira boa boa para você e boa para quem está ao seu redor de novo aquela ideia de consumir dois mundos de consumir dois planetas ele reflete esses assuntos que nós estamos conversando tendo a oportunidade de responder as perguntas muito bom Ailton eu acho que não sei o que você acha da gente também encerrar a nossa conversa agradecer mandar um abraço para o Antônio eu pensando mais no tempo são 11h15 abraço para o Antônio ele erê 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 Obrigada